Oferecimento SAMEL Planos de Saúde APA Móveis, Pensou Imóveis, Pensou APA Móveis GBR Componentes da Amazônia Clínica Mais Vida, Clínica Médica e Medicina Ocupacional Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas Um grande e forte abraço a cada um de vocês Vocês que estão conosco na TV Mascate Vocês já sabem, o nosso canal no YouTube é TV Mascate Você vai lá, curte, se inscreve, compartilhe o que é mais importante Clica no sininho de notificações porque tem sempre novidade para vocês E é um momento maravilhoso, oportuno Já comemoramos aí 25 anos do Jornal Mascate E você acompanhou o sucesso que foi o MFC 25 Como você está vendo, hoje é dia de foi tapa na careca, né? Lá com os nossos amigos da família Arena Obrigado ao Rick pelo tratamento de qualidade E no programa de hoje você vai rever um pouco das lutas que aconteceram Na nona rodada do MFC 25 Muitas lutas boas, decisão de dois títulos, dois cinturões, dois mil dólares Grana para fazer muito bem ao bolso de quem ganhou E principalmente para você, porradão de qualidade aqui na TV Mascate Nesse primeiro momento, nessa primeira parte do programa Você vai ver a luta do Otanirã Matos contra o Rubem de Fé Porradão e você curtindo conosco, ligadinho aqui na TV Mascate Vamos à luta! Você sabe que caiu a regra do One Fight sem cotovelo, tá? Atleta caiu no chão, afasta até abrir a contagem Para iniciar a luta Toca as lulas e volta as correm Tá aí devidamente apresentados Fernando Jajá queijo fechado E aí, luta de strike, como informou aí o Orleans É, combate bem casado O Rubem é um atleta bastante experimentado É... E vai lutar aí contra o Otanirã Atleta bem aguerrido Acreditamos que vai ser aí, vai ter muita trocação Num ótimo combate, Jomar Vamos à luta! E já acertou ali aquele golpe Que é... Não é algo que ele queira O Otanirã não fez de propósito, evidentemente Mas acabou acertando aquele tempo especial para recuperar, né Fernando? É, tem até cinco minutos aí Pegou ali nos Países Baixos, né? Então... O árbitro tem que parar o combate Para recuperação do atleta Não tem jeito E quando pega, meu amigo Tem que parar Vamos à luta! O Rubem já abre ali a caixa de ferramenta Aplicou ali um belo chute baixo Um chute forte, né? Agora ali um frontal bem alto O Otanirã ali é um atleta mais alto Então vai trabalhar nessa longa distância Combate... Promete, Jomar E o Rubem vai tentar encurtar essa distância O tempo todo Não tem jeito Você é ligadinho conosco É, até questão de altura, né Jomar? O Rubem vai ter que trabalhar aí Da média para curta, né? É... Trabalhar esses golpes rápidos E sair Porque o atleta do corner azul O Otanirã é bem alto Então... O atleta... O Rubem tem que bater Sair, trabalhar O combate até o momento Bastante acirrado, Jomar Você curtindo conosco Nona rodada do MFC 25 A última rodada Desse projeto Já já tem novo projeto para você Fica ligadinho Bom golpe aplicado ali Pelo atleta do corner vermelho O Rubem É... Já deixou um cruzadinho ali na saída Novamente O combate está quente, Jomar O atleta ali do corner azul Já mostra bastante respeito ali Para entrar no raio de ação do Rubem É porradão para você Aqui na TV Mascate Um grande abraço E muito obrigado pela sua audiência Você aí de casa pode observar Que a postura da luta é diferente, né? Os atletas não se preocupam ali Em ir para o solo Não se preocupam com a luta agarrada Então isso deixa o combate bem mais emocionante Agarrou, demorou demais O Orleans já pede para soltar É isso mesmo Faz parte da regra aí do combate De strike Você vai vendo aí uma movimentação Daqui a pouquinho tem luta de cinturão Tem luta de mil dólares A maior premiação do MMA do Amazonas Olha só um, dois O Rubem Todas as vezes que encurta ali Solta Bons golpes ali de mão, né? O boxe Ele demonstra que está em dia E o atleta do corner azul Vai sentindo a mão do Rubem ali Você vai vendo aí a movimentação Dois atletas aí Dez segundos O Taniran Matos e o Rubem de fé O primeiro round Foi esse retrato, né Gilmar? O atleta do corner azul O Taniran Vem trabalhando numa distância De média para longa, né? E sempre que se aproxima um pouco mais Do Rubem Ele recebe bons golpes ali Combinados O boxe do Rubem É um boxe muito bom Você percebe que ele é um atleta Bem trabalhado ali No boxe Então A luta foi bastante interessante Eu vi pequena vantagem ali do Rubem Nesse primeiro round E segundo que ele me informou aqui É um atleta campeão Campeão brasileiro Está indo para uma disputa internacional Na Europa Ou seja Tem que se Ficar ligado aí ao Taniran Porque é um atleta de trocação O Taniran Está bem no combate, né? Falta achar um pouco a distância, né? É nítido ali A diferença de altura Então Para o Taniran Ele tem que manter essa luta Mais da média para longa Né? Ir tocando ali E sair sempre do raio de ação Do Rubem Já que o Rubem tem a mão pesada E bastante ágil Você vai vendo conosco Nona rodada Do MFC 25 A última rodada desse projeto Em breve Mais novidades para você E você que tem seu evento Quer trazer o seu evento Para cá Para a nossa casa Fica à vontade Entre em contato conosco Nós vamos achar uma alternativa Para tê-lo conosco Nessas transmissões aí Maravilhosas Vamos A luta, Fernando Gilmar Eu pude perceber ali Exatamente isso O córner do 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 Taniran Pedindo para que ele Se movimente mais Não fique parado ali Frente ao Rubem, né? E Experimente golpes Mais longos ali Tentou aí um rodado Já veio para mostrar aí Bateu de novo, Fernando É, novamente O Rubem acusa ali Um golpe baixo É Daqui não deu para perceber Se realmente entrou em cheio Mas Com certeza Já vê a imagem recuperada aí, Fernando Esse é um golpe que machuca bastante Machuca e machuca muito, né? Ver se a gente consegue aí O Frank consegue recuperar essa imagem É Aí, vamos lá Tentou o rodado primeiro É E quando veio Pegou Realmente Pegou em cheio ali, Gilmar Esse pegou Em cheio, meu irmão O Rubem vai precisar De um tempo a mais ali Olha aí, de novo Para se recuperar É, pegou em cheio Pegou em cheio Que que é isso Isso não Acusou de forma verdadeira ali O golpe, né? A gente sabe que em alguns momentos Alguns atletas Utilizam aí dessa Desse Desse De acusar Desse artifício Para parar um pouco a luta Descansar Nesse caso aí Aproveitar o momento, Gilmar Para mandar um abraço Para a galera da Praça 14 É, meu amigo Mico Saude Grande abraço Um grande profissional aí Da Na Praça 14 Quem precisar de som automotivo Pode procurar lá O Mico Saude Grande profissional É só procurar Que você vai ser Muito bem Atendido Tá recuperando aí O Rubem de Fé Já já Retomamos a luta E Evidentemente A informação O Orleans vem E tirou o ponto Né, Fernando? Exatamente, Gilmar Já é a segunda Segunda vez Que o atleta ali Acerta Esse golpe baixo Então o árbitro Pode E deve tirar um ponto Para que ele tome mais cuidado Na próxima Na próxima vez Já foi Um, dois Mais uma vez O Rubem de Fé O Rubem Tem se mostrado Bastante efetivo De uma Mão pesada Tem se movimentado bem E sempre que O Otanirã Chega ali No seu raio de ação Ele aplica Bons golpes Isso tem cara De knockdown Vai Olha Tem cara De knockout É A luta Não está fácil Bons golpes Aplicados A todo momento É Aparentemente Aí pode rolar Um knockout A qualquer momento Gilmar Estão vindo Com a guarda Aberta O tempo todo Deixa a margem Para entrar Um golpe O Otanirã Escutou bem O corner Ali no 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 término Do primeiro round E tem Tem modificado Ali o seu jogo Mais uma vez Não é possível Pelo amor de Deus Mais uma vez Ali acusou o golpe O Rubem de fé É Gilmar É Gilmar A diferença De altura Ali com o Otanirã Já abriu contagem Aí o Oleange É O árbitro Entende que o golpe Não foi baixo Abriu contagem Aí Isso é significativo Com certeza Vai gerar bons pontos Ali para o atleta Do corner azul Gilmar Aí Já recuperou Tá certo Vamos para a luta Mais uma vez Não é possível Três vezes A luta Tá ficando Complicada Por isso que o Oleange Já pediu aquela parada Para conversar Né Fernando É o corner O corner do Otanirã Tá reclamando ali Que o Rubem Não pode Arremessar O atleta Para o lado Segundo a regra Do K1 Isso não é permitido Mas Nós estamos falando Aqui de uma luta De strike As regras são diferentes Gilmar É trocação franca Para você É porradão Aqui na TV Mascate Comemorando 25 anos Do Jornal Mascate Gilmar Melhor momento Do Otanirã É Meio que virou O round aí Né Já Deu um knockdown Ali no Rubem Foi aberta a contagem O Otanirã Voltou bem melhor Para esse segundo round Tá mais desigual Olha aí Sensacional Sensacional E abriu ali O supersílio Do Otanirã Esse rodado Do Rubem Tem acertado Bastante O Otanirã Um golpe Bastante efetivo Do atleta Do corner Azul Mais uma vez Tá entrando E tá entrando Aí o golpe Do Rubem De fé Mas também Tá sentindo Hein Fernando Sim A luta Tá muito emocionante Gilmar Nesse momento 10 segundos Tô sentindo Tô sentindo Uma leve vantagem É Pro Otanirã Apesar de que O Rubem Acertou esse golpe Mais forte Que abriu o superfílio Do atleta Do corner azul Mas o Otanirã Tem se saído Melhor nesse round Gilmar Olha só Salvo pelo Gongo aí Mais um round Foi pra conta Um round Duríssimo E abriu ali Realmente O supersílio Do Otanirã Já já O atendimento É fundamental Gilmar É Eu vi Leve vantagem Do Otanirã Nesse round Mas nós Não podemos esquecer Que ele perdeu Um ponto ali Naquele golpe Baixo Foi retirado Pelo árbitro Então Pode estar Empatado O round Ou até Pode ter tido Uma pequena vantagem Pra um ou pra outro Grande combate Nesse segundo round A luta Bastante emocionante Então O público aí de casa Com certeza Tá bastante satisfeito Com esse combate Detalhe interessante Nas lutas de strike Também É que na verdade A mão tem que ficar E é isso que eu tô Chamando atenção Fernando É que na verdade A guarda baixa Propicia exatamente Esses encaixes de golpe Então A mão o tempo todo Em cima Cansa e cansa Muito mais Exatamente Gilmar Você falou Lembrou bem O Otanirã Ele joga Numa distância Um pouco mais afastada Então você percebe Então você percebe Que em alguns momentos Ele dá uma baixada Na guarda ali Pra descansar realmente Que é cansativo Mas ele tem que ficar esperto Porque o Rubem É muito ágil Muito rápido Entra muito fácil Ali no seu raio de ação E toda vez que entra Desfere bons golpes ali Boa combinação de socos Tá com box em dias Ali o Rubem de fé E o Orléans Chamou os dois atletas É terceiro round Último round Dessa luta Tem que ser Redondinha Tem que ser bacana Fernando O Orléans É um órbito Bastante experiente Ele viu que a luta Poderia ali Caminhar Pra um lado Confuso Então tratou de conversar Com os atletas ali Pra esclarecer as regras E lembrá-los Que trata-se De uma luta De strike Gilmar O Rubem Novamente ali Parou a luta O Orléans Encerrou a luta Dando a vitória Para o atleta Do corner azul Não entendi bem ali O Rubem acusou Novamente Um golpe baixo O Orléans Entendeu que não houve O golpe baixo E acabou encerrando a luta Dando a vitória Para o Otaniran Matos E a gente vai já já O Franco vai já Recuperar essa imagem E ainda é possível Quatro vezes Na mesma luta É praticamente É inédito Manaus que cresce E todo dia muda Educação pra todos Em todo lugar Com o programa Professor Itinerante Da Prefeitura Estudantes da rede municipal De ensino Da área rural Da capital Agora contam Com a presença Integral De professores Que moram Escolas projetadas E adaptadas De forma sustentável Agora meu filho consegue Aprender ainda mais Que os professores Estão sempre presentes Prefeitura de Manaus Coragem e solidariedade Palavras que retratam Fielmente o desempenho Da Samel Na pandemia Criamos e doamos A cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil Para o Amazonas Fomos os primeiros A fretar Quatro aviões Com cilindros de oxigênio Para doar Ao Estado E municípios Além dos resultados Altamente positivos E satisfatórios Com as pesquisas Da Proxalutamida E na luta pela vida Fomos além Samel O cuidado que a sua saúde merece Nesta sexta Dia 23 Às 8 horas da manhã Inaugura a APA Móveis Do Santa Etelvina Na Avenida 7 de Maio Ao lado da Pemasa Vai ter som ao vivo Sorteios de prêmios E ofertas Com os preços Lá embaixo Chegue cedo Estamos de volta Com o programa Mega Fight E você vai curtindo Conosco Todas as emoções Da nona rodada Do MFC 25 Lutas sensacionais Uma audiência Fantástica E graças a você Que curte Que compartilha Que está ligadinho Conosco Em nossas programações Que não paro Muita coisa boa Para vocês E a gente fica muito feliz De fazer parte Dessa família Família Mascate E muitas coisas boas Ainda vem por aí Mais uma luta Na parada Luta que foi O momento Do final Da comemoração Do aniversário De 25 anos Do jornal Mascate MFC 25 Deu adeus Mas vem coisa boa Por aí A gente está Aguardando só As definições Nessa próxima luta Vocês vão acompanhar Conosco Matheus Almeida E o Ricardo Sobrinho Você já sabe Porradão É aqui Na TV Mascate Um grande Ous Para você Das lutas Vamos A luta Não vão Para o Sherdog E essa luta É MMA Quero mandar Um grande abraço Ao mestre De Indô Está nos acompanhando Aqui também Ao Gabriel Tavares Nós falamos De Maraã O pessoal está lá No Juruá E Itapiranga Em peso Aguardando aí A luta Do Jacarezinho Obrigado pela audiência Vamos A luta Fernando Jumar Primeiro combate De MMA Da noite É uma disputa Entre Duas grandes Dois grandes interiores Do estado Amazonas Quari Um celeiro De campeões E Maraã Que vem formando Bons atletas É A gente espera aí Um bom combate Um combate acirrado É O Japão É um atleta Já Bastante estudado É E aí O Matheus É dessa nova escola Aí Tenho certeza Que é um atleta Guerrido Como todos Que vem de Maraã Vamos aguardar aí Para ver os próximos Passos do combate Mais um lutão Para vocês Do MFC 25 Última rodada Na nona rodada De um projeto Que começou Em fevereiro Você curtindo Conosco Muitas emoções Muita trocação Muito chão E claro Porradão É aqui Na TV Mascate É Gilmar O Ricardo O Ricardo Sobrinho O Japão Já vem ali É Trabalhando na grade É O Matheus Até o momento Defendendo bem O Japão É Tenta colocá-lo Ao solo É E o Matheus Ali já rechaça A sua A sua disposição É Bom combate Até o momento Já está tentando Ali os ganchos O Matheus Almeida Já está ali Colado Está grudado Feito Do carrapato Fernando É O Matheus Que é Atleta Do excelente Professor de Jiu Jitsu Do Soneca Bem conceituado Aí no nosso estado Campeão Tenho certeza Que vai representar Bem a equipe Aí com um bom Um bom Um bom jogo De solo Conseguiu Se desvencilhar Aí o O Japão Né E O A luta Já começa Realmente Eletrizante Hein Fernando É O Japão Aparentemente Está sentindo A mão pesada Ali do Matheus Não quer saber De trocação Novamente Já tenta Pôr a luta Ao solo Trabalhando ali Na grade Acredito Que ele sentiu A mão ali Do Matheus Gilmar Matheus Está tentando Ali Fazer O jogo Dele Está tentando Mais uma vez Ir para as costas Exatamente O Matheus Tem defendido Bem ali As investidas Do Japão Está bem Sereno Na luta Ouvindo bem O corner Até o momento Combate Movimentado E disputado Ali na grade Ligadinho Alguma coisa Essa é a nona rodada Tem que se ligar Porque o árbitro pode Interromper a luta Pessoal da cidade nova Conosco ligadinho Valeu Cidade nova Um forte abraço A cada um de vocês É o momento Olha só O que vai fazer Ali o Japão O Japão Tentou uma chave De braço Ali Bem defendida Pelo atleta Do corner vermelho O Matheus O Matheus Com o primeiro round É um round É um round bastante Movimentado Muito disputado Ali na grade Os atletas Evitaram um pouco Ali a luta A luta em pé A trocação Acredito que o Japão Em certo momento Sentiu ali Um golpe A mão pesada Do Matheus E tratou de levar Essa luta Para a grade Tentou diversas Diversas vezes Ali colocar a luta Para o solo Mas o Matheus Bastante Atento ali Conseguiu rechaçar Todas as suas investidas E a luta Foi bastante movimentada Foi interessante Gilmar Maravilha Obrigado Juliana Dizendo que a melhor terra É Itapiranga O pessoal do Canarana Está conosco Iranduba Ligadinho Valeu Muito obrigado Aí pela audiência Você não sabe E quão importante A sua presença Conosco E a gente faz o possível Para levar até vocês O melhor Do esporte amazônia Ainda vamos A luta Segundo round Já está valendo Atletas se estudando Nesse primeiro momento Vamos Aguardar Começa o round Ali com a trocação Diferente do primeiro round Que houve mais luta de grade Novamente ali O Matheus Tem aplicado bons golpes Viu Gilmar O Japão sentiu novamente ali Um golpe na linha de cintura Já tratou Já vai Acusou um golpe ali Na linha de cintura O atleta Matheus Foi Vai ali ao grande empalde Aplica bons golpes Vai parar a luta Vai parar a luta O árbitro Está se defendendo ali Está conseguindo Se manter na luta Ainda O atleta está em posição fetal Ali Vai parar a luta Fim de luta Vai parar a luta Fim de luta Sentiu o golpe ali Na linha de cintura E acusou Na hora Já já A imagem recuperada Fernando O árbitro interrompeu No momento certo O atleta estava ali Em posição fetal De lado Não esboçava Nenhum tipo de reação Totalmente entregue Ali No solo Gilmar É O famoso nocaute técnico O árbitro Ao meu ver Interrompeu No momento exato Maravilha Já já O primeiro PIX da noite Mais uma luta Foi para a conta Você vai acompanhando Conosco toda a nossa Movimentação Está aí o momento Da luta Acusou o golpe ali Realmente O Japão Encaixou Linha da cintura ali Pegou e pegou firme Hein Fernando É Exatamente O corner O corner ali Do atleta Japão Está reclamando ali De um golpe baixo Né Mas aparentemente Não tocou O árbitro estava próximo Não viu ali o toque Na região genital Então Realmente O árbitro Entendeu que foi um golpe Na linha de cintura Gilmar E a luta Teve seu fim Decretado Perfeito Está aí a reclamação Ela é Algo que é importante A equipe tem direito De reclamar E aí evidentemente Fica por conta Da arbitragem São total Aí Agradecendo E agradecendo Muito ali O Matheus Almeida Mais uma luta Uma luta boa E mais uma luta Que vai A contra Tá comigo Boa moleque Tô pegado Tô pegado Claro Mestre 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 O cara Faz pra mim Vé O Fábio O Fábio O Fábio Patrocinadores Tendo o seu final Decretado Perfeito Um grande abraço Ao pessoal de Paricatuba Maravilha Um forte abraço E com vocês Agora Vai lá Bilmar Pereira Ok Muito bem Portanto Senhoras e senhores Do Brasil Diretamente da cidade Manaus Amazonas Com Mega Fight Champions MMA Portanto Senhoras e senhores Assim vencendo No segundo round Aos 58 segundos Por nocaute técnico O grande campeão foi Mateus Almeida Aí Manaus que cresce E todo dia muda É gravado Da Prefeitura Educação pra todos Em todo lugar Com o programa Professor Itinerante Da Prefeitura Estudantes da rede municipal De ensino Da área rural Da capital Agora contam Com a presença Integral De professores Que moram Em escolas projetadas E adaptadas De forma sustentável Agora meu filho Consegue aprender Ainda mais Que os professores Estão sempre presentes É gravado Da Prefeitura Prefeitura de Manaus Deixe-se